É, bem que o rio falou, há muitos carnívoros ali na região da praia, eu tô vendo ali muitas hienas, tem, acho que é um raptor alfa ali debaixo de uma árvore, bem, há muitas criaturas perigosas por ali, foi bom a gente ficar um pouco mais escondido lá naquele cantinho, mais perto dos herbívoros, bem mais sossegado. Aquela prainha ali da Sartaruga, não tinha nenhum lugar assim pra gente se abrigar, bem, eu só vim dar uma olhada, uma olhadinha aqui de cima, né, eu subi ali por ali pra dar uma explorada, uma explorada a mais aqui nas proximidades, ver se tinha alguma rota de fuga, que eu subi por aqui, eu não vim, não vim pelo mesmo lugar que a gente encostou ali antes, eu vim por aqui, ó, dá um pouco de trabalho pra subir, Mas, bem, de certa forma, se for numa precisão, é melhor ter uma rota de fuga, né, não é que aparece alguma criatura aí querendo, sei lá, briga com a gente, então, o melhor é ter sempre um plano B. Senhor, olha só, olha o que, o que aconteceu. Ah, não acredito, o ovinho chocou enquanto eu estava fora. Sim, sim, ela nasceu, mas não há, não há muito, não foi muito, não, não tem muito tempo, tem pouquíssimo tempo que ela nasceu, parece que estava com vergonha de você, ah, ah, mas agora está, ela está aqui, está bem, está bem saudável, só precisa de, de alguma coisa pra, pra comer. Bom, então eu vou ir ali caçar alguma coisa pra comer, vi bastante carnívoros ali na, na praia, tinha umas hienas, algumas coisas assim, eu acho que eu vou lá ver se eu, se eu pego alguma coisa, tem um anquilozinho ali, mas eu não quero mexer com ele não, quanto mais herbívoros tiverem aqui por perto, é até melhor pra gente, que fica, disfarça mais o cheiro e nossa presença aqui nesse cantinho. Olha senhor, eu acho que é melhor você deixar isso comigo, eu sou, do tamanho dela, eu, acho que o ideal agora é ela começar a comer uns peixinhos, umas coisinhas menores, deixa pra quando ela tiver maior, e aí você começa a dar, essas caças, esses alimentos maiores pra ela, entendeu? Deixa comigo, deixa comigo que eu, eu resolvo, pode confiar. Ah, tá, né, eu confio em você, mas eu vou ficar fazendo o que então? Eu pensei que meu papel aqui ia ser, esse né, caçar, eu, não sei mais o, o que fazer então. Ora senhor, deixa disso, você é um cara bacana, fica aí e faça companhia pra ela. Pequenina, pequenina, fique aí e se comporte, tá bom? Eu vou ali, é, procurar um peixinho, ou uma coisinha pequena pra, pra trazer pra você, você não pode tá comendo coisa grande ainda não. E você, fique aqui e tome conta dela, você sabe o que fazer, é só, fica de olho pra não deixar que ela se afaste, e nenhum, nenhuma criatura pegue ela, eu vou procurar alguma coisinha, e não me demoro. Ah, tá bom, tá bom, boa sorte pra você, toma cuidado, tá? Ah, agora também eu me coloco em cada uma, né, eu podia ter deixado ele ir, mas, bem, eu me ofereci pra ir, e sendo que eu mesmo estava com medo dos carnívoros que tinha na praia, é porque eu não quero mudar pra minha outra forma, se for pra mudar pra minha outra forma, é, era melhor ter mandado ele vir, caçar. Agora eu tenho que me virar nessa forma e tentar achar um, um peixinho, uma coisa, uma coisinha pequena pra trazer pra ela. Já sei, eu vou tentar encontrar, algum dodô, assim eu preciso ir até o mar, e não preciso me arriscar, me arriscar com os carnívoros na praia, vou, vou tentar encontrar algum dodôzinho e trazer pra ela. Quem é a menininha mais fofa, quem é, é, é você, é você. Oh, vamos lá, senhor, eu já cheguei, eu trouxe o, o alimento pra ela, ao invés de peixe, eu trouxe, trouxe uma carinha, é, avi, avi, avina, é, de, de ave, de dodô, em vez, uma carne de dodô, é, bem, é, que coisa mais linda. Olha só pra ela, sentadinha, que coisa mais fofa. Aprendeu comigo, tá vendo? Olha como ela é comportada. Quer dizer, foi você que ensinou isso pra ela? Bem, ensinar, ensinar, eu não ensinei não, eu só tava aqui conversando com ela, ela estava andando e correndo, e estava muito agitada, eu só falei pra ela parar e ficar quieta um instante. Aí ela ficou quietinha, e, bem, ela começou a me obedecer, não é? E, é, foi isso, foi isso que aconteceu. Mas, agora já, já está bom, venha pequena, é, vai lá com seu, com seu titio, comer, comer o lanchinho que ele trouxe pra você. Daqui a pouco eu vou sair pra procurar alguma coisa pra comer. É, é, Rio, você, você vai querer comer alguma coisa assim nessa sua forma de gato, ou vai querer alguma coisa na sua forma de dragão? Não, eu estou bem, sai apenas pra comer, pra pegar algo pra você mesmo comer, eu já estou, estou de barriga cheia. Bom, tudo bem então, então você alimenta ela aí, que eu vou ir ali procurar alguma coisinha pra comer. Certo, boa, boa caçada. Tá ok, eu já vou indo. É, essa vida está até boa, está bem calma, e agora eu vou tomar cuidado com qualquer criatura que tentar se aproximar, seja de mim, da pequenina ou do rio. Eu não irei mais dar bobeira como aconteceu da última vez com meus amigos. Bom, meu amigo, né, e meu outro amigo, o Dinosuke, e com a minha família. Enfim, vamos nessa, vamos procurar alguma coisinha pra comer. É, o tempo não passou, o tempo voou. Ai, ai, parece que foi ontem que a gente estava alimentando essa pequetita com dodôs e pequenas criaturas. E agora, olha pra ela, tão grande e crescida. É, e agora arrumou um rebanho com um grupo de amigos da mesma espécie. Deu um pouco de trabalho, mas, bem, agora você está bem acompanhada, pequenina. E nós podemos seguir nosso caminho. Eu e o seu tio Ryu, temos algumas coisas pra resolver, alguns assuntos pra tratar. Então, deixamos o território sob sua tutela. Você fique aqui e com seus amigos aí, né, e tome conta de tudo direitinho. Eu acho que não nos veremos por um tempo, mas... Bem, você cresceu muito esperta, então o território estará em boas, em boas, em boas mãos. Sim, sim. É, como ele disse, nós confiamos plenamente em você. Você cresceu tanto e só nos encheu de orgulho. Ah, para com isso, titio Ryu e titio Jaca. É, não precisa dessa cerimônia toda. Vocês, tratem de resolver o que tem pra resolver e voltem logo, tá? Ah, a gente vai estar aqui esperando por vocês. Afinal, foi vocês que juntou essa... essa manada. Foi encontrando cada um aqui. E, bem, nós só estamos juntos por causa de vocês. Então, por favor, não sumam. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Tá certo. Mas, agora, nós já estamos indo. Tomem conta de tudo aqui, tá bom? Vambora, Ryu. A gente vai ter que caminhar um pouco até chegar no... no destino e... Bem, cumprir aquilo que a gente conversou. É... Eu já cheguei à minha fase adulta também, já faz um bom tempo. E só estava esperando pra que a nossa pequena aparecida tivesse um... Companhia, não é? Pra não ficar só. E, agora, ela tem... Ela tem um rebanho de... De criaturas da mesma espécie que ela. Então, não tem com o que se preocupar. Vamos nessa. Vamos nessa que a gente tem que resolver alguns assuntos pendentes. Primeiro, vamos passar no território do meu amigo... Do meu amigo crocodilo do Nilo. E, depois, a gente vai... Vai atrás do... Da Hidra. Vambora. Vambora, amigão. Vambora, que agora a gente já está aqui bem... Bem perto. Eu sei que o território é por aqui. E, de uma coisa, a gente já vai na outra. Eu sei que o... O território é próximo. O território que... Eu encontrei meus amigos próximos... Olha eles lá, ó. Os dois malvados que acabaram com o meu amigo crocodilo do Nilo. Vem, amigão. Vambora. Vambora que está na hora de acabar com eles. E não vai ter conversinha, não. É sem massagem. Olá. E, agora, é adeus para vocês. Vambora, amigão. Ai, ai, ai. Ela cresceu. Ela cresceu. Ai. E ficou adulta. Eita, eita. E, ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Nossa. Ai, ai. Acabou. Ai, acabou que eles... Eita. Pegou fogo em mim. Ai, ai. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Você está me acertando. Ai. Eita, caramba. Nossa, que ataque poderoso, amigo. Quase que você... Quer dizer, mas também a maior parte do dano que eu tomei foi dessa criatura imunda. Mas, bem. Nós acabamos com eles até rápido. Quer dizer, na verdade, a maior parte do serviço foi você quem fez, né? Eu chamei a atenção deles. Mas foi você que, bem, acabou com eles mesmo, com seus poderes de dragão mágico. Bem, eu não vou deixar nem a carcaça desse bicho feio por aqui. Prontinho. Já era. Vambora que agora tem mais um inimigo pra gente enfrentar. E esse sim deve estar no seu nível. É uma Hydra. A Hydra que, bem, tomou o meu lar e destruiu a minha família. Ela acabou com meu pai e minha mãe. Então, eu acho que vai ser uma luta um pouco mais dura do que esses dois. Esses dois só ficou pra enfrentar agora porque na época eu ainda era jovem e estava sozinho contra eles. Você vê que até há tanto tempo que tem, que até essa fêmea Dinosupus que a gente enfrentou aí, ela era bem menor do que eu e agora já estava do meu tamanho. É. Ela não parou de crescer e eu cheguei na minha fase adulta e estagnei. Enfim. Vambora. Vamos nessa que a gente tem que chegar lá no território que era dos meus pais e acabar com a Hydra que tomou o território deles. Vambora. Vambora. É, amigo. A caminhada é longa. Eu pensei que era mais perto que eu era pequeno quando eu passei por aqui. Mas, não. A caminhada é longa. Olha. Ali na frente está um território vulcânico. Eu passei lá próximo daquela lava lá, mas eu passei por dentro d'água, assim, um pouco mais afastado. E, bem. A gente tem que ir naquela direção. Eu acho que é naquela direção ou é naquela direção? Eu acho que é pra lá. Vamos andar e tentar encontrar a Hydra que, bem, fez o que eu te falei, né? Eu acho que agora já estamos bem mais perto. Vambora. Olha como ele é rápido, rapaz. Meu amigo dragão. Não vacila, não. Ele nada muito rápido. Bem. Eu acho que agora a gente já está bem próximo, amigo. Pode ficar mais perto que eu acredito que a gente já está bem próximo da localização daquela... Olha ela lá, rapaz. É a Hydra malvadona. A Hydra que acabou com meus pais, amigo. Vamos sair. Vamos sair aqui, ó. Vem, vem, vem. Vambora. Vamos sair aqui da água. A gente vai enfrentar essa Hydra. Eita. Calma, amigo. Olá, senhora Hydra. Você não vai se lembrar de mim, não, mas eu me lembro de... Quer dizer, não lembro da sua aparência, né? Mas me lembro de você. Eita, 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 eita. Ai, ai, ai. Acho que ela não está muito afim de conversa, não, amigo. Ai, ai. Caramba, caramba, caramba. Ai, ai. Ela botou fogo em mim. Ai. Eita. Ai. Sua bicha feia. Nossa. Ela nem deixou eu falar. Ah. Nossa. Não tem nada, não. Ai, ai, ai. Eita, eita, eita. Ai, ai. Calma, calma, amigo. Calma, amigo. Ai, ai, ai. Ai. Eita, nós. Caramba. Quase que ele acerta, quase que ela me acerta. Mas vamos lá, vamos lá. Ai. Toma, toma. Toma, sua Hydra malvada. Vamos lá, vamos lá. Mordidona. Carregada. E toma. Caramba, ela não me deixou nem falar. Eu estava tentando falar o porquê que eu vim aqui atacar ela, mas ela nem me deu bola. Ah. Não nem aí. Vambora, amigo. Vambora. A gente tem que acabar com essa Hydra malvada. Anda. Vai. Toma. 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 Ai. Vamos lá. Golpe de cauda. É, não deu muita coisa não, que ela é grande. Ai. Vamos lá, vamos lá. É. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, amigo. A gente tem que acabar com ela. Sim, sim. Não adianta falar. Temos que lutar. É, vai. Você não fala e bota fogo em mim, né? Danado. Ai, vai, vai, vai. Opa. Deixa eu correr pra cá pra não acabar sendo atingido por esse raio. Ai, não, não, não. Corri, eu vim. Ai, direto com o fogo dela. Ai, 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 ai. Caramba, caramba. Tá, vamos lá. Ela tá na água. Eu acho que na água ela tá um pouco mais suscetível aos golpes de raio do meu amigo. Ai, ai, agora a gente tá se embolando. Ai, nossa. Eu fico um pouco mais... Ai, não, não, não. Fogo de novo, não. Ai, caramba, caramba. Esse fogo dela acaba comigo. Ah, vamos lá. Essa hidredurona, rapaz. Eu pensei que ela ia cair fácil pro meu amigo. Mas ela vai resistindo muito. Vambora, vambora. Anda, anda, anda. Ai, ai, não, não, não. Corre, 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 corre. Pra não tomar fogo de novo. Quase que eu tomo fogo na fuça. Ai, não, 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 não. Tomei fogo na fuça de novo. Ai, caramba. Vambora, vambora, vambora. Entra na água, entra na água. Apaga. Ah, apagou. Vai, amigo. Ela é oculta ela. Ela tá na água. Ela tá molhada. A gente tem que acabar com ela. Vamos. Vamos. Ai, nossa. Essa hidra tem muito poder. E muita resistência. Vamos. Vamos. Sim, sim. Nós vamos acabar com ela. Tenha paciência. Não adianta ficar insistindo da conversa. A gente não vai acabar com ela com o tempo. Vamos. Não pare de bater. Eu também não vou. Certo, amigo. Certo. Ainda bem que você é um dragão mágico, viu? Porque se fosse eu sozinho aqui, ou até com o outro Denosukus, eu acho que eu não ia conseguir dar conta dessa hidra, não. Acho que foi por isso que meu pai e minha mãe não conseguiram, viu? Eu acho que agora eu descobri qual foi o mistério deles terem desaparecido rápido antes de eu nascer. Enquanto eu tava dentro do ovinho, não deu nem tempo de eu nascer pra, sei lá, conhecer meus pais. Tudo culpa dessa hidra. Vambora, 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 vambora que a gente vai acabar com ela. Anda. Anda. Vai. Vai. Eita, olha como ela cospe fogo. Ai. Ai, 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 ai. Eita, ai. Ah, ela virou o fogo pra mim de novo. Ai. Ai. Vamos lá. Essa hidra não é boba não, tá? Ai. Ela sabe que... É. Eu sou mais fraco, né? Então, sei lá. Era pra ela... Não era pra ela estar focando os poderes dela em mim, mas enfim. Vamos nessa. Vamos nessa que agora eu vou dar um mordidão arregadão nela. Vamos lá. Um. Dois. Três. Eita! Que isso? Não, não. Foi só coincidência por ser ao mesmo tempo, né, amigo? A minha mordidona poderosa juntamente com o seu ataque. Não foi a minha mordida que acabou definitivamente com aquela hidra. Oh, amigo, na verdade, foi a sua mordida que deu o golpe final. Acredite ou não, sua mordida é muito potente. E, bem, você... Ela já estava bem ferida, não é? O combate foi longo, mas... Bem, nós conseguimos acabar com ela. Sim. Sim. E agora, finalmente, tudo que eu queria fazer está completo. Eu vinguei os meus pais, vinguei o meu amigo crocodilo, e agora eu posso ficar finalmente em paz. Esse território, que era dos Denosukus antes, está tomado de volta pra mim e pra você também, amigo. Já que você... Você vive comigo, né? Você também faz parte. E, bem, quando a nossa pequena aparecida quiser vir aqui também, esse território também será... Estará de portas abertas pra ela. Com certeza, com certeza. É isso. E agora, enfim, podemos descansar.